Liga, liga do mundo, mas olha que tá puta... Vai, pera, liga... Ah, filha da... Filha da... O que foi? Sai, sai, rapaz! O que foi? Filha da puta, tomei um chaco na puta aqui, rapaz! Ih, ele ligou errado! Bora, pera aí! Pera aí, pera aí! Já não pode! Pera aí!